E aí, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Esse vídeo é uma utilidade pública para as meninas que já casaram e ainda não mudaram seu nome nos documentos. Quando nós demos entrada no casamento, eu levei a minha certidão de nascimento, ele levou a certidão dele, e lá no cartório, essas duas certidões deixam de existir para assim existir a nossa certidão de casamento. Uma certidão de casamento para o casal. Depois, com esse documento em mãos, você tem que mudar da entrada, mudar todos os outros seus documentos. No caso de alteração. No meu caso, teve alteração. No último nome, acrescentei o nome do meu esposo. Então, eu tive que mudar em todos os outros documentos. Depois que eu peguei a certidão de casamento, que é no dia que você casa, você já sai com ela do cartório, eu fui no Ministério do Trabalho com a minha certidão de casamento e a minha carteira de trabalho. Foi muito rápido lá. Eu entrei, não tinha ninguém. Perguntei para mim... Oi, eu estou com a minha carteira de trabalho? Como que eu faço para alterar o meu nome? Só isso, minha filha! Próximo! Minha carteira de trabalho foi muito rápida. Então, depois que eu atualizei a minha carteira de trabalho, eu entrei no site da Receita Federal e atualizei o meu CPF. O CPF você pode atualizar tanto pelo site quanto nos correios. Mas eu entrei lá no site e vi que dava para fazer, então eu fiz por lá mesmo. E aí já imprimi o meu CPF novo com o meu nome de casada. Eu recortei e coloquei aqui nessa capinha para ficar mais bonitinho. E daí eu fui e dei entrada para atualizar o título de eleitor, porque eu queria atualizar o meu nome e também a zona eleitoral em que agora eu iria votar. Porque eu votava lá em Bufo Roxo e agora eu vou votar aqui em São Gonçalo. Então, esse também foi bem rápido, sem burocracia nenhuma. Agendei lá pelo site. No dia marcado, eu levei a certidão de casamento original com o meu RG. E daí, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Ele é agendado por hora. Então, você é agendado para aquele respectivo horário e só vai ter você lá. Pelo menos comigo foi assim, tá, gente? O rapaz na hora fez outro título para mim, mudou a zona eleitoral, fez outro título já com o meu nome de casada. E o próximo passo foi dar a entrada no RG. É o mais demorado, porque ele é feito no DETRAN. E o DETRAN, você tem que pagar um Duda. Eu paguei um Duda e depois agendei pelo telefone deles. No dia marcado, eu levei todos os documentos atualizados, a minha certidão de casamento, minha carteira de identidade antiga. E falei lá, já estava agendado, falei que eu queria mudar porque eu tinha mudado meu nome. Então, eu fiz uma nova, uma segunda via, né, com os dados atualizados. E depois eu voltei lá só para pegar. Esse demorou um pouco, estava bem cheio, né? Sabe como que são essas coisas do DETRAN? Tudo muito cheio. Mas foi tranquilo também. Eu só não mudei a minha habilitação. Porque a minha habilitação, ela vai vencer em 2021. Então, eu pensei, eu não vou pagar um Duda para mudar o meu documento, o meu nome. Para quando vencer, eu tenho que pagar outro Duda para renovar. Como eu já atualizei todos os outros documentos, eu deixei a habilitação do jeito que está, com o meu nome de solteira, que quando ela vencer, eu vou pagar um Duda e vou fazer... Em um Duda, eu faço os dois. Eu atualizo e renovo. Então, eu preferi assim. Depois disso, eu fui na Caixa Econômica. E solicitei a mudança. Por quê? Na Caixa Econômica é importante, porque tem o negócio do fundo, tem o PIS. Tudo que você vai resolver, né? É na Caixa. Então, eu quis atualizar lá na Caixa Econômica. Eu levei todos os meus documentos lá. Eles me... Demorou muito para me atender. Eles me deram um papel. Eu preenchi com todas as mudanças que houveram no meu nome, né? Para atualizar. E deixei lá. E eles atualizaram junto ao sistema. Depois, né? Eu liguei para a Ampla, Nextel, Santander. Você vai atualizando, né? Os outros. Alguns pedem a certidão de casamento por e-mail. Os outros são um pouco mais burocráticos. Pede para comparecer na loja. Mas esses são mais fáceis de mudar, né? Então é isso, minhas lindas. Para você que casou e não mudou o seu nome, meu amor, vai mudar esse nome, mulher. Vai mudar, porque uma hora você vai precisar. E aí vai ser aquela correria doida para você mudar. Coisa que você já pode fazer com calma. Que se um dia você chegar lá na frente e precisar, já vai estar tudo certinho. Fiquem com esse vídeo, que é uma utilidade pública para vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.